Música Bem vindos a mais o Chapéu do Presto Nesse episódio eu quero traçar o perfil de um personagem da editora da Marvel Que agora finalmente vai chegar nos cinemas depois de breves aparições É quase que uma entidade cósmica Que aparece de tempos em tempos para incomodar os vários heróis E destruir o universo ou as vezes até se aliar contra a destruição E é claro que eu estou falando do Thanos, todo mundo sabe Ele foi criado em 1973 pelo Jim Starlin A primeira aparição dele foi numa revista do Homem de Ferro A Iron Man número 55 E bem, desde o início ele era esse conquistador cósmico Que aparecia, fazia breves aparições E com o tempo ele foi ganhando cada vez mais importância Na Marvel ou nos filmes da Marvel Eles estão criando esse suspense por trás desse personagem Desde o início, acho que foi na... Se não me engano foi no primeiro Vingadores que ele aparece nas cenas extras Ainda completamente com CGI Sem ter um ator específico para interpretar E ele está em busca das joias do infinito Pelo menos essa é a premissa dos filmes Nos quadrinhos a trajetória dele funciona de uma forma um pouco diferente Assim, o Thanos sempre foi marcado por uma certa ambição pelo poder Ele nasce na lua de Titã Na lua Titã Na... Uma lua de... De Saturno E lá vive tipo uma... Uma sociedade De pessoas super poderosas Meio pacifistas com alta tecnologia O Thanos, por sua vez, ele... Ele é... Sabe-se que ele foi infectado por um vírus Ou pelo menos ele é uma... Degeneração desse povo Chamado de Deviante E essa... Parte degenerada Meio que incentivou ele a ser... A ter sua própria trajetória A ter suas próprias buscas E a busca dele é a busca pelo poder Primeiro ele tenta controlar e conquistar a ilha... A ilha... A lua de Titã Ele consegue isso Nas primeiras... Nas primeiras aparições Mais pra frente A primeira grande evento cósmico Que ele... Que ele participa É em busca do cubo cósmico Já contra os Vingadores Tem uma resolução... É... Interessante É um cubo que... Altera a realidade E é tudo o que ele sempre quis Ele se transformou realmente em um Deus Mas... É engraçado que ele acaba sendo... Sempre traído por ele mesmo Sempre traído pelas próprias ambições E... Diferente da... Quase contraparte dele O qual pode ter sido inspirada ou não Que é o Darkseid O Thanos... Ele é... Bastante humano E é essa humanidade que... Traz... Normalmente traz a derrota Pra esse personagem No geral sempre envolvido Contra alguns personagens cósmicos Como... Capitão Marvel O surfista prateado Os próprios Vingadores Mais pra frente Um arco inimigo Vai ser... Vai ser criado E tem... Ele tem toda uma trajetória própria Que é o Adam Warlock Foi na... Nesse desafio infinito Que a Panini tá republicando agora Mas eu tenho as versões... Em formatinho Que o... O Thanos... Começa a aparecer Para além do universo... Do universo Marvel Acho que ele vai... Começar a fazer um sucesso ainda maior Pro... Pro público... Pro público geral Não só pra esse público Que... Ia atrás da... Dessas histórias cósmicas Porque o desafio infinito É... É uma daquelas séries Uma daquelas sagas Do início... Final dos anos 80 Início dos anos 90 Que vai reunir todos os heróis Contra um... Inimigo em comum Mas diferente dessas séries A história não é... Realmente... Sobre os heróis Mas justamente... Sobre o Thanos Conseguindo o poder Essa desafio infinito Ela... Ela vem... A... Anteriormente... Uma... Uma história... Uma... Um arco anterior dela É a busca pelo... Busca pelas joias do poder Né? Que eu não tenho... Eu nunca cheguei a comprar Mas vai estar nesse encadernado Da Panini Que é onde as joias do infinito Que já tinham sido criadas Elas começam a ter uma característica Mais... Mais poderosa Mais definitiva E vai culminar no desafio infinito E vai culminar no desafio infinito com o Thanos Com uma manopla Unindo todas essas joias E querendo fazer um agrado Para a senhora morte Não a dona morte Da turma da Mônica Ou talvez até seja Mas... Com esse agrado para a morte Que é a entidade Que representa toda a destruição Que o Thanos se apaixonou Ao longo da sua... Da sua busca por esse poder O desafio infinito Através da manopla Ele consegue destruir Matar metade da população do universo E ao longo dessa história Do... Dessa minissérie Os heróis Tentam... É... Contornar essa situação E persuadir Ou... Enfrentar o Thanos Não diretamente Porque não ia ser possível Essa série Que era... Tem... A do Jim Starling Tem desenhos do Jorge Pérez E do Ron Lin Que foi publicada Nesse início dos anos 90 Ela passou a ser referenciada Desde... Praticamente desde o... Desde o seu lançamento E é... Ironicamente O desafio infinito Era meio que Para dar um fim A esse personagem Criado pelo próprio... Jim Starling No início dos anos 70 Dá um fim A essa busca Que ele busca Pelo poder e tal E... Encerrar esse ciclo Do... Desse vilão Cósmico Que também não é um vilão Que não dá para Se utilizar tão facilmente Mas, ironicamente O sucesso dele Decretou A... Uma continuidade Infinita Para o personagem E normalmente Em geral As melhores histórias São sempre Ligadas a essa... A essa palavra Infinito Depois de desafio infinito Que... Bem, é uma história Só para falar brevemente É uma história Bem legal Ela... Ela é dinâmica As coisas vão acontecendo Vendo... É... Rapidamente Vários personagens Quase todos os personagens Da Marvel Aparecem O grande herói da história Na verdade é o Warlock Que tinha morrido já E aqui ele volta Depois saído do casulo Todo mundo fala Que um dia ele vai voltar Aqui essas... As joias do poder E falando brevemente O que são as joias O que representa cada uma delas E a representação De quem estava Com elas Antes do Thanos E... Bem A história já começa Como eu disse Com o Thanos Matando metade Da população De repente ele tem Um xilique Porque a morte Não gosta do que ele faz E dá uma puta De uma explosão Que destrói galáxias E quando essa... Destruição Chega até a Terra E alguns outros lugares Tipo Asgar É destruído A ponte do arco-íris É destruída A parte do planeta Terra É destruída Inclusive com o planeta Saindo de órbita Ele chega a enfrentar Os seres cósmicos Cadê o Galactus O amor e o ódio Todos aqueles E eles são Obliterados Definitivamente Pelo Thanos Que agora tem um poder Acima desse poder cósmico É um poder Uma classificação de divino Muito maior Do que a... Do que a gente... Do que a gente... Do que a gente se conhecia Até então Bem, enfim De desafio infinito As coisas... A história Ela... Passa a ter... Tem a cruzada infinita Depois tem a guerra infinita Essas duas minisséries eu tenho Também foram lançadas nos anos 90 É do Jim Starlin Mas o personagem principal Não é o Thanos O Thanos Ele não aparece Quem aparece é... Bem, faz tempo que eu li Eu não lembro se ele aparece ou não Mas o personagem principal Nessas duas sagas É o Arlok E as contrapartes do Arlok Né... Uma... Uma... Contrapart... O Magnus Que é uma parte malvada Que já tinha aparecido antes E a deusa Eu acho que chama deusa Que é... Era uma personagem que... Ambos são personificações do Mar... Do... Do Arlok Que saíram dele A deusa era uma pessoa super boazinha Mas boazinha Num... Num nível Onde... Para se ter bondade Precisa ter controle total Então ela era Completamente despótica Então são... São histórias legais E... Depois dessa... Trilogia do Infinito Que ficou conhecida Nesse início dos anos 90 Os... Os personagens, né... Vão pegando cada um O seu... Tomando o seu rumo O Arlok Ele tem a sua... A sua série mensal Que é o Arlok E os... Esqueci o nome Mas é... Os Guerreiros do Infinito Alguma coisa assim E a guarda O Arlok e a guarda do infinito Eu sei que algumas histórias A Salved chegou a publicar Tanto das histórias anteriores Quanto das... Das atuais É... A Panini também Naqueles encadernados Dos clássicos da... Da Marvel Grandes heróis Marvel Eu acho Aquele que tem a capa É... Em sépia Com o personagem em destaque Na... Na dos Vingadores, né E fora isso Na verdade são edições picadas As grandes sagas Não foram publicadas Como essa Desafio Infinito Que... Vai começar A trilogia do infinito Que vai ser publicada Só agora Pela Panini Numa edição capa dura Todas aquelas coisas Meio carinho Mas... É... Coerente com os preços atuais E... E... Fora isso É... Dá pra procurar Tudo pela... Pela editora Abril Em Cebos Como essa edição Pequenininha E várias outras A Abril chegou a publicar Uma... A história do Thanos Até... Até o desafio infinito Em quatro encadernados Três ou quatro encadernados De 260 páginas Que é conhecido como Saga de Thanos Que é um compilado De todas as aparições Do personagem Até... Até o... Até a busca Pelas joias, né Que foi em formato americano Então... São edições interessantes Mas... Também são difíceis de encontrar E são bastante caras Mas quem tiver afim É... É legal ter isso Principalmente porque Foi uma... É um compilado Que não chegou a ser publicado É... Nesse... Nesse formato Em lugar nenhum Foi... É exclusivo da editora Abril E da sua cronologia Pessoal Aqui do Brasil Bem, no fim dessa trilogia Do infinito O Thanos Ele volta a aparecer Em histórias do surfista É... Do casar Do Thor Ao longo desse Início É... Segunda metade Dos anos 90 Início dos anos 2000 Mas é em meados Dos anos 2000 Que Jim Starlin volta É... Pra Marvel Pra mexer com O... O seu grande Personagem Em Thanos E aí a gente tem a minissérie Abismo Infinito Que foi lançado no Brasil Entre... Na Marvel Apresenta 8 e 9 No fim de 2003 E nesse... E nesse Abismo Infinito A gente descobre que o Thanos Estava vivendo isolado Numa fazenda Ah... Eu não lembro necessariamente Que planeta que era Mas ele estava Completamente sozinho E ele falou que nesse período Eles tinham criado clones E são esses clones Que... Interagiram com os outros personagens Nesse... Nesse meio tempo Meio que é o... O Jim Starlin falando Ó... O Thanos Quem sabe mexer Sou eu E todos esses outros Thanos Que apareceram É... Que não fui eu Que escrevi Que roteirizei Então esses não valem De nada É uma justificativa interessante E o... O próprio Jim Starlin É... Contando Mandando ver Falando ó Sou eu que mando Nele E ninguém mais mexe No meu brinquedo A gente vai ver Que não vai ser bem assim E o Jim Starlin Também não está Na melhor das formas dele Mas... Ele ainda consegue Trabalhar esses... Da humanidade Nesses eventos cósmicos De forma... É... Bem interessante Depois... É... Desse... Abismo infinito A gente tem... Mais uma série É o fim do universo É o fim do universo Marvel É uma série de... Ele faz parte Mais ou menos De uma coleção Que vinha sendo... Vinha sendo lançada Nos anos 2000 Que era o fim O fim dos X-Men É... Que foi escrito Pelo Claremont O fim do surfista prateado O fim do demolidor O fim do Homem-Aranha As últimas histórias Desses personagens O fim do universo O fim do universo Que o Thanos protagoniza Ele é... Diferente deles É... Porque... Ao invés de representar O fim do personagem Ele dá uma continuidade Mostra o fim do universo Marvel E uma recriação Onde a gente pode colocar Essa história Tanto como um What If Quanto um... O que aconteceria ser Como uma história Que pode ter acontecido mesmo Só que foi reorganizado O universo foi reorganizado E... Tirando o Thanos Ninguém mais ficou sabendo O que aconteceu Então a gente pode até Aceitar que isso Que isso tenha acontecido Na segunda metade Dos anos 2000 A Marvel resolve Investir no seu Nas suas sagas cósmicas De... Separado ainda Do universo Marvel A Terra funciona Com as suas regras E o universo cósmico Com as suas regras O universo cósmico Com as suas regras E aí tem o lançamento Do Nova Ele volta Nas revistas da Marvel Apresenta Os novos guardiões da galáxia Que vão inspirar o filme E várias outras histórias Que vão... Vão representar algumas sagas Como a saga da aniquilação Até indo Ao Thanos Imperativo Que foi... Que foi... No início A gente tem umas... Um investimento Nesse universo cósmico Que foi um universo cósmico Bem legal O Dan Abnett Que é um dos principais Roteiristas Dessa fase Produziu histórias Muito boas Independentes Do universo Marvel E que... A Panini publicou Grande parte deles Grande parte Dessas histórias O problema é que mais pra frente Não sei porquê Acho que não deve ter vendido Muito bem Embora Eu acho que eu era Um dos únicos compradores Então Porque eu achava Que essas histórias Eram bem melhores Do que as histórias Que estavam ocorrendo Na linha Tradicional da Marvel Mas enfim A Panini foi deixando de lado E o final desse Grande arco cósmico De quase 10 anos Foi abandonado Pela Panini E uma coisa ou outra A Salvatia acabou Acabou lançando A Panini está tentando Lançar agora Mas foi... Mas foi perdido Até que... Foi lançada em 2013 A Saga Infinito E é o Thanos Voltando para o Universo Marvel Em definitivo O Universo Marvel Interagindo com os Os heróis mais tradicionais Com os Vingadores Aqui a gente tem a apresentação Da Ordem Negra Que tem Os Asseclas dele É o personagem É o Thanos Vindo para a Terra Para tentar enfrentar O filho Tentar matar o filho Inumano Do personagem Eu pessoalmente Acho essa saga Fraca Bastante fraca Em comparação Com outras histórias Do próprio Thanos Mas é uma forma De trazer o Titã Louco Conhecido como Titã Louco Para o Universo Marvel E fazendo referência Ao Universo Fazendo um espelhamento Ao Universo Marvel Nos cinemas Foi meio por isso Que trouxeram ele de volta E aí Mais recentemente A gente tem mais Uma trilogia Do Infinito Que eu cheguei a falar Dos dois primeiros números Que foi lançado Nesse ser O Marvel OGN Aqui a gente tem A Revelação Infinita A Relatividade Infinita E termina com O Final Infinito Esse Final Infinito É um nome Bastante cômico Mas são histórias Focadas no personagem Focadas na verdade Na relação Do Thanos Com o Warlock Que foram lançadas Nesse formato Graphic novel Nos Estados Unidos E aqui No Brasil também Na época Que essas Revistas de capa dura Em poucas páginas Eram um pouco mais baratas E não custavam Mais de 40 reais Mas É uma história Bem interessante Eu falei sobre os dois primeiros Já num vídeo Mas basicamente A gente tem o Thanos Com os seus Questionamentos cósmicos Questionamentos existenciais Tentando conquistar Ainda A Senhora Morte Não necessariamente Ele tem uma busca Essa busca incansável Pelo poder Essa tentativa De se transformar Um Deus Onisciente Onipresente Onipotente E tal Maior do que qualquer ser Do universo Marvel Mas O grande lance E que o James Tarden Sabe trabalhar muito bem É O lado Humanizado Desse poder Desse personagem Super poderoso Então a gente tem O Revelação Infinita Relatividade Com o Thanos Encontrando Encontrando mais Mais uma vez O Warlock A gente É Fica sabendo Ou pelo menos Existem flashbacks Das várias mortes Do Do personagem Tem essa morte Que ocorreu Durante Durante Uma das sagas Da aniquilação O Thanos Foi um dos aliados Dos personagens Contra o aniquilador E é nessa Nessa edição Que a gente vai descobrir Um outro Na verdade Na Relatividade Infinita A gente vai descobrir Um universo paralelo No qual O Thanos Existe um outro Thanos Existe um outro Warlock E eles vão começar A interagir Eles tem Relações diferentes No fim Um Um Thanos Só sobrevive um Thanos E um Warlock De universos Diferentes E isso vai culminar Na saga Numa nova onda Da aniquilação Onde os dois personagens Tentam se aliar Para evitar A destruição do universo Mas o que eles conseguem É apenas a morte Dos dois personagens E é o final infinito É esse Encerramento Com o Thanos Voltando à vida A morte Mais uma vez Trazendo ele de volta Mas dessa vez Porque Sem o Thanos O universo Vai ser completamente Obliterado Pela onda de aniquilação E bem A gente tem Essa Esse retorno E os grandes Amigos Versus inimigos Se Se reencontrando E chegando a novas A novos níveis de força E novos níveis de poder Eu acho que o Relatividade Infinita O Segundo volume Dessa trilogia É o mais fraquinho deles Mas ainda assim Eu gostei bastante Eu acho que o Jim Sarlene Sempre que volta Para esse universo cósmico E essas grandes Grandes questões Do universo E ainda com Um pé Na humanidade Ele sabe Trabalhar muito bem E aqui a gente tem Mais uma história Do Jim Starlin Trabalhando Mais uma vez Com o seu personagem Dando a entender Que seria Mais um fim Mas como A palavra Que se une ao Thanos É infinito Ele volta Mais uma vez Agora numa série Com o Jeff Lemire Que a Panini Vai voltar A publicar Vai começar A publicar Em capa cartonada Felizmente Numa edição Mais barata Do que as capas Duras Recentes Que deve Vim Para 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 as bancas Provavelmente Em maio E tal Mas enfim Essa é a jornada Infinita De Thanos Que não terminou Ela continua Sempre que o Jim Starlin Voltar o personagem Provavelmente Ele vai Desdizer O que foi feito Com o Thanos Enquanto ele não estava lá Embora ele tenha gostado Da fase Dessa fase cósmica Do Da segunda metade Dos anos 2000 Mas enfim Eu falei bastante E esse é o Thanos E no meio desse Perfil do Thanos Eu queria ter Falado um pouco Sobre essas outras edições Do Desafio Infinito Das trilogias Das infinitas trilogias Do Infinito Que o Thanos Está sempre envolvido Então Esse é só um Prenúncio Só para vocês Entenderem um pouco mais Quem é esse personagem Complexo Que tem uma grande Trajetória E comentem aqui embaixo Qualquer besteira Que eu tenha falado Que eu posso ter falado Normal Não seria Aconselhável Mas Eu tentei estudar Bastante Sobre o personagem Mas às vezes A minha memória Pode ter Me traído De algumas histórias Que eu li Faz muito tempo Mas enfim Comentem aqui A gente conversa Sobre o Thanos Sobre essa trajetória Sobre O que será O Thanos E quais elementos Do Thanos A gente vai ver No universo No universo Cinematográfico Da Marvel Então A gente se vê No próximo episódio Espero que tenham curtido Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E até o próximo episódio E bons quadrinhos Mas bons filmes também